Oi, este é o momento que você já conhece, onde você fica por dentro de todas as atividades que acontecem aqui em nossa igreja. Este é o Boletim PBP. As matrículas para o segundo semestre da Escola Bíblica Discipuladora já estão abertas. Para conhecer as disciplinas e fazer a sua matrícula, acesse o site www.pibpenha.org.br.ebd. Não perca essa excelente oportunidade que temos aqui em nossa igreja de aprendizado e crescimento. Jovens, já estão abertas as inscrições para o retiro. Será do dia 31 de agosto a 2 de setembro no acampamento Palavra da Vida em Atibaia e o predetor será o pastor Pedrão. Demais, né? Esperamos vocês após o culto no Salão Social para maiores informações. Adolescentes, já estão abertas as inscrições para o retiro que vai acontecer dos dias 11 a 14 de outubro. Teremos como predetor o pastor Vitor e a banda Purples vai trazer o louvor em uma das noites. Não fique de fora desse tempo especial e corra após os cultos no Salão Social para mais informações e garanta sua vaga. O Congresso Nacional de Educadores Cristãos acontecem nos dias 17 a 18 de agosto aqui em nossa igreja. Conheça agora um dos predetores. Eu sou o pastor Paulo Roberto de Araújo, sou um dos autores da AD Santos, editora, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. No próximo mês eu estarei aí em São Paulo no dia 18 de agosto para participar do Conec, o Congresso Nacional de Educadores Cristãos. Estarei ministrando duas palestras. A Bíblia e Administração de Conflitos, que faz parte do meu segundo livro. Vamos ver o que a Escritura Sagrada nos ensina sobre a gestão de conflitos. E a Bíblia e as competências comportamentais, que faz parte do meu terceiro livro, onde eu faço uma abordagem sobre os fatores que determinam o nosso comportamento como pessoa. E também vamos analisar dentro das escrituras sagradas, quais as competências comportamentais que cada cristão deve ter em sua vida. Eu gostaria muito de ter a sua presença, será um prazer conhecer você pessoalmente, né? Então nós nos encontramos lá no Conec São Paulo no próximo mês dia 18 de agosto. Forte abraço e até lá! Faça sua inscrição pelo site ConecBrasil.com.br ou durante a semana ligando aqui na igreja no número 2647-5255. Você é o nosso convidado para participar do CR Temático. Seja seu melhor amigo. No dia 8 de agosto, às 20 horas, com o psicólogo Paulo Herrera. Será um momento para interessantes reflexões sobre a sua vida. Um desafio para você, que já é da Pibipenha. Traga um amigo descrente. Galera, no próximo sábado teremos mais um Opinião Jovem. O preletor será o professor Eloy Lago. Esperamos por todos vocês às 19 horas. Galera, no próximo sábado. Galera, no próximo sábado. E você que nos visita hoje, nos alegra muito com a sua presença. No encosto do banco à sua frente, tem uma ficha de visitante que você pode preencher se quiser e nos entregar no espaço Conexão. Fique à vontade para retornar mais vezes.